Agora, um projeto de lei aqui de Blumenau, tem o objetivo de levar mais segurança para os alunos e professores das escolas. A Gabriela Milanese vai explicar para a gente o que é essa proposta aí, Gabi. Oi, Rodrigo, é isso mesmo. A proposta, a ideia da proposta é que creches e escolas municipais, como essa que está aqui atrás da gente, possam ser utilizadas como um espaço de publicidade, de propaganda para empresas privadas. Eu vou explicar como funcionaria. A empresa pega sua logomarca, sua propaganda e fixa nos muros da escola. E, em troca, fica responsável pela instalação de um sistema de segurança nessa unidade em que ela vai fazer a propaganda. Isso inclui câmeras de vigilância, botão do pânico, portão com fechaduras, alarme e, é claro, toda a manutenção destes equipamentos. A proposta é um projeto de lei de um vereador aqui da cidade, o professor Gilson, e ele foi apresentado, agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça e, possivelmente, se aprovado, seguirá para a sanção do prefeito que aí decide se vai ser sancionado ou não. Nós conversamos com o vereador e ele explicou como é que essa ideia surgiu e como é que funcionaria na prática. Este projeto visa justamente garantir a segurança das nossas crianças e professores através de uma parceria público-privada, fazendo com que as empresas que possam fazer um investimento na entrada das escolas, comprando câmeras de segurança, portão eletrônico, enfim, algo que melhore a segurança da entrada e saída das escolas, possam expor as suas marcas na frente das escolas. Isso é isso, mostrando para toda a comunidade escolar que se preocupa e quer ajudar a melhorar e a garantir a segurança das nossas crianças e professores. Pois é, e lembrando que desde 2017 a Prefeitura tem uma lei municipal que autoriza que empresas façam obras e reformas em troca de propagandas fixadas nos muros destas unidades. Agora, com o caso de saudades ainda por cima, recente aqui no nosso estado, é uma boa alternativa para aumentar realmente a segurança nestes locais. Eu volto contigo.